Já chegou ao ponto de estarmos na minha casa jantando e ela falar que, se eles não fossem embora, ele iria ficar sem c**** aquela noite, o que foi uma bacharia ao meu ver. Sempre que tenho alguma vontade de fazer um agrado ao meu namorado, eu fico pensando, aspas, mas será que vai ser um simples agrado? Será que eu estou cuidando mais dele do que eu deveria? Uma vez falou que eu era feminino demais pra ela, aí ele faz um parênteses. Ô p****, não dava pra ter visto isso nas fotos, não? E aí, tudo bom? Estão ligados no vídeo que saiu aqui sexta-feira passada? Eu estou te perguntando isso porque lá eu faço chamada pro vídeo que vai pro Proibidão essa semana, que é um vídeo cabuloso, sensacional, maravilhoso. O link tá no primeiro comentário pra você ir pro Proibidão. Se você já estiver no Proibidão, dá uma checada se você está inscrito aqui nesse canal. E às vezes o YouTube desinscreve as pessoas, a gente nunca sabe. Tem um botão vermelho aqui, você pode clicar nele, se ele estiver vermelho, ele vai ficar cinza, e aí você está inscrito sim, garantindo que outros bons vídeos aparecerão nessa residência, que eu chamo de canal da Cidência Feminina. Mas vamos lá que hoje temos três e-mails muito bons. Tá, tem me ajuda, preciso saber se estou de implicância como uma pessoa ou se ela é realmente o que eu penso. Quem aí também é implicante? Já vai confessando aqui nos comentários. Eu sou muito implicante também. Eu tenho fases. Tem época que ninguém segura. Sou casada e meu esposo tem um primo que considera muito. Ele é um rapaz super gente boa, mas de brinde tem uma namorada que é um ranço. Ela é o tipo de garota que reclama de tudo, quer mandar no namorado e quando fica nervosinha, logo faz um barraco. Já chegou ao ponto de estarmos na minha casa jantando e ela falar que, se eles não fossem embora, ele iria ficar sem c**** aquela noite, o que foi uma bacharia ao meu ver. Eu trabalhava em um local onde eu entrava uma e meia e saia nove e meia da noite. Uma certa vez ela apareceu lá perguntando o que eu iria fazer ao sair. Eu disse que iria pra casa, pois eu estava cansada. Quando chego em minha casa, ela estava lá fazendo o jantar e o namorado sempre também estava presente. Mas achei o cúmulo. Não temos intimidade pra ela estar mexendo nas minhas coisas sem eu estar junto. Fora os episódios de usar mini roupas e deitar no sofá com a bunda virada pro meu esposo. E ficar só puxando o assunto com ele e achar que ela está na casa dela. Puxando a mesa do centro pra ela colocar os pés, coisa que eu odeio. E ficar reclamando dos meus gatos e cachorros. E o último acontecimento foi ela ligar para o meu esposo ajudar ela em uma mudança de casa. Sendo que eu estava trabalhando e ele iria sozinho. Mas como o primo dele também ligou pedindo pra ajudar ela, meu esposo ficou sem jeito de dizer não. Detalhe, o primo dele na época não morava na mesma cidade que ela. E no episódio da mudança, ele não estava presente. PS. Tenho transtorno de ansiedade e isso me incomoda ao ponto de eu entrar em crise. Te acho maravilhosa. Será que é implicância minha? Gente, será que é implicância dela? Deixa aí nos comentários. Já responde duas perguntas que você tem. Coloca aí, número 1. Sou implicante. Número 2. Não acho que é implicância dela ou acho que é implicância dela? Já quero saber. Eu não vou responder se você é implicante ou não, se é implicância sua ou não. Porque não dá pra saber isso só com você mandando esse e-mailzinho de nada. O que eu vou te dizer é, não importa se você acha que é implicância sua ou não. Se está incomodando você num ponto de que você não gostaria nem de conviver com ela, porque pelo que eu vejo aqui, minha filha... Ela está falando por mim, na verdade, essa parte. Eu não queria conviver com uma pessoa escrota dessa. Eu já teria falado, olha, eu amo você, primo. Mas seu namorado é prega demais. Porque eu sou esse tipo de gente que com os meus primos eu tenho essa liberdade. Não é mesmo, Mari? E aí, eu vou fazer um adendo aqui que eu acho que é um negócio que você colocou um PS aqui só pra complicar mais as coisas e fazer com que eu respondesse a você o que você gostaria que eu respondesse. Mas a verdade é que isso desencadeando a sua ansiedade ou não, se te incomoda, minha amiga, e mesmo não desencadeasse, você tem todo o direito de achar que está incomodando, está demais, e você não quer. Ao mesmo tempo, nenhuma pessoa tem que ser obrigada ou é obrigada a entender qual é o seu limite utilizando uma bola de cristal. Tem gente que, infelizmente, não tem noção ou simplesmente não está interessado em interpretar qual é o seu limite a partir das suas atitudes. E pelo que eu entendi, você nunca deixou muito claro também que você não gosta dessas coisas que ela faz. Não veja a hora de ter meu escritório e acabar com esses mosquitos. Não quero pôr lavando no escritório, eu não quero pôr não sei o que aí de incenso no escritório, eu quero ter um escritório fechado que não tem mosquito. Não adianta você ficar comentando essas coisas. Desculpa, fiquei um pouco exaltada. Então, se ela é sem noção, se ela é esquisita, se ela é estranha, se ela não consegue compreender os seus limites, você vai ter que falar para ela. Fala, gente, mas a gente nem combinou que você ia fazer janta aqui na minha casa. Na hora que ela estiver bem lá para frente, no seu sofá, com as bundas para cima e arrastando seus móveis, você fala, ou, vamos parar com isso aí, você está doida? Eu faço isso na sua casa? Pirou, né? Vou te falar que eu nem considero isso barraco, eu considero isso interação interpessoal, normal, usual, faz parte do corte. Mari acha que tinha que ter um barraco, principalmente porque ela fala dos cachorros e dos gatos da outra mulher. Eu acho que se chegar num ponto de fazer um barraco, faz parte. Porque com gente sem noção, às vezes, você tem que botar a xereca na mesa. Mas eu acho que a coisa mais importante desse e-mail aqui, para todo mundo que está assistindo, inclusive você, que eu sei que deve estar engolindo um tanto de merda, que não precisava estar engolindo e sofrendo com isso, é imponha os seus limites, não fique engolindo ódio, engolindo raiva, engolindo incômodo, constrangimento. Fala! Você não quer fazer barraco? Fala num tom amigável. Sério, porém amigável. Não sabe como fazer? Daqui uns dias vai ter um livro aí que eu vou explicar mais. Olá menina Tateane, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Beleza, topzera. Gosto muito do seu trabalho e vejo todos os seus vídeos no YouTube e lá no Sparkle. Viu gente, tô falando pra você, ela vai gostar do vídeo que vai ter lá quarta-feira. Meu nome é Bia KKK. Eu acho que a gente pode começar a chamar a galera de Bia KKK, porque todo mundo quando escreve meu nome é Bia, sempre tem um KKK na frente. Tenho 23 anos e queria uma opinião sobre uma questão pessoal. Meus pais estão se separando, e minha mãe, num certo momento desse rolê do divórcio, me disse que sente que ela sempre fez de tudo pra cuidar do meu pai. Ela chegou a me dizer que o cuidado que ela tinha, tem para com ele, era similar ao cuidado de mãe para filho. E eu refleti sobre isso e acho que faz sentido o que ela disse. Explico. Ela sempre lavou e passou todas as roupas dele. Providenciou todas as refeições, esteve junto para comprar roupas, cuidou das vacinas que ele tinha que tomar, entre outros cuidados. Tate, esses dias ela teve que ajudar ele a requentar café. Vou fazer uma pausa. Quem requenta café? Não achei certo. Ajuda ele a fazer outro café, mas não requenta não. Ele não sabe passar as próprias camisas, não sabe cozinhar, não sabe comprar roupa sozinho, não sabe ligar no laboratório para saber se tem vacina para ele. Gente, que vacina é essa que ele tanto toma? E não sabe nem como requentar um café. Mais uma vez... Olha só, ela escreveu. Apesar de café requentado ser péssimo. Esse cuidado excessivo, obviamente, sobrecarregou ela ao longo dos anos. Não sei se você concorda comigo, mas tenho a impressão de que nós mulheres somos ensinadas que amar nossos parceiros significa cuidar deles de forma excessiva, sabe? Sei. Como se eles não fossem adultos com suas próprias responsabilidades. Ok, agora a minha questão pessoal entra aqui. Namoro há um ano e atualmente, sempre que tenho alguma vontade de fazer um agrado ao meu namorado, eu fico pensando, aspas, mas será que vai ser um simples agrado? Será que eu estou cuidando mais dele do que eu deveria? Isso vai desde fazer um café até lavar uma louça para ajudar ele a arrumar a casa. Ele mora sozinho. A pergunta que resume todo esse e-mail é como diferenciar um cuidado normal e saudável entre um casal e um cuidado excessivo, que pode chegar até a ser maternal. Primeira pergunta que você fez. Se eu acho que nós mulheres somos criadas para agradar de uma maneira excessiva os nossos parceiros. Não apenas os nossos parceiros. Eu acho que mulher, de uma maneira geral, é criada e existe essa pressão social que às vezes é internalizada logo cedo para que a gente agrade, cuide e esteja sempre disponível para todas aquelas pessoas com as quais a gente se importa. Mesmo que isso signifique passar por cima das coisas que a gente acredita ser importantes para a gente. Você não vê nossa amiga do primeiro e-mail que está lá tolerando a namorada do primo, que é uma escrota, simplesmente porque não quer desagradar o marido e o primo? Do marido, no caso. Agora, a pergunta que você fez. Como diferenciar um cuidado normal e saudável entre um casal e um cuidado excessivo, que pode chegar a ser maternal? Primeiro, o seu exemplo não foi muito bom, porque quando eu penso que você está lavando louça, e limpando o chão, e lavando roupa para agradar o seu namorado, eu penso, meu Deus, tem tantos outros tipos de agrado que você pode fazer, que não necessariamente tem a ver com as tarefas que ele tem enquanto uma pessoa que vive sozinho? Não dá para agradar de outro jeito? E eu não estou falando desse tipo de agrado que você está pensando, embora também é melhor do que o maternal. E eu acho que aí é simples você entender até onde vai para não ser maternal. Se é recíproco, então não é maternal, porque vocês têm esse cuidado mútuo. E vou te falar mais, essa coisa da gente ficar pensando se a gente está passando o limite, se está virando um cuidado materno, se a gente está fazendo mais do que deveria. Essa é uma parada do papel de desconstrução que a gente tem, e que a gente, enquanto geração, está tentando fazer em vários sentidos, e principalmente nessa questão da relação entre homem e mulher casal. Amoroso, no caso. Não só amoroso também. Profissional, às vezes, é a mesma coisa. Infelizmente, essa é uma carga que nós vamos ter que carregar. Agora eu te pergunto, não é muito melhor a gente carregar essa carga mental? De ficar analisando e questionando se o que a gente está fazendo é mais do que a gente deveria estar fazendo. E se a gente está fazendo isso só por causa de uma pressão social, do que a gente carregar essa carga mental de ficar cuidando de uma outra pessoa que é totalmente hábil de conseguir sobreviver sozinha, mas que por vários motivos, de várias pessoas cuidando o tempo inteiro, não desenvolveu essas habilidades? Ou simplesmente desenvolveu, mas agora não quer e está folgando nas costas de uma mulher? Eu prefiro ficar com a paranoia de que, meu Deus, estou indo demais ou não estou indo demais? Do que ficar repetindo esse modo desoperante para o resto da vida. Inclusive, porque se vocês chegarem algum dia a ter filho, você vai estar com essa questão melhor trabalhada na sua cabeça para criar o seu filho ou a sua filha de um jeito, no mínimo, um pouco diferente desse. Oi, Tati, eu sou o Bi, o KKK. Ele escreveu Bi, o KKK. Sou um rapaz trans, não fiz nenhuma cirurgia e não tomo nem pretendo tomar testosterona. No entanto, tenho uma passabilidade bastante boa. Quando saio na rua, todos me tratam pelo masculino, só a minha voz mesmo que entrega que eu sou trans. Você chegou hoje, não sabe o que a gente está falando de passabilidade, está pensando em passivo ativo? Totalmente enganado. Passabilidade é o fato da pessoa olhar para você e você passar como um cara, no caso dele. É isso que ele quis dizer aqui. Mesmo não tomando testosterona, ele tem uma aparência de homem. E, galera, eu estou explicando desse jeito porque é esse jeito que todo mundo entende, fechou? Não é nenhum tipo de preconceito, nem nada parecido. Ultimamente comecei a namorar uma moça de uma cidade vizinha, mais ou menos uma hora de viagem. Somos ambos assexuais. Isso foi bem esclarecido antes de eu pedir ela em namoro. Desde o começo, ela também sabia que eu era trans e as minhas fotos são todas bem sinceronas. Enquanto conversávamos pela internet, estava tudo mil maravilhas e mil amores. Mas toda vez que ela me visita, ela vem com um papo de que está confusa sobre a relação ou que quer terminar comigo. Daí passam uns dias e ela quer voltar. Uma vez falou que eu era feminino demais pra ela. Aí ele faz um parênteses. Ô p***! Não dava pra ter visto isso nas fotos, não? Fecha parênteses. Outra vez falou que talvez ela seja arromântica. Mas toda vez ela quer voltar. Tá aí um trem, que eu não sei o que é. Arromântica. Tudo escrito junto. Escreve aqui, Léo. Arromântica. Você sabe o que é arromântica? Escreve aqui. Eu suspeito que é alguém que não é romântico. E aí, nesse caso, nem sabia que tinha um termo pra isso. Mais uma coisa pra eu acrescentar na minha biografia. Sei que os pais dela não aceitam nossa relação porque eles enxergam como um casal lésbico. E acho que esse foi o motivo da primeira vez que ela quis terminar. Mas nas próximas vezes questionei sobre isso e ela disse que não era e que ela já tinha resolvido isso. Amo muito ela e quero continuar com ela. Mas não consigo entender qual é o real problema já que cada vez ela dá um motivo diferente e não sei mais o que fazer. Qual você acha que seria o problema real com ela e o que eu faço? Sabe o que eu acho? bio. E eu acho que não importa um dos motivos pelos quais ela vive terminando quando ela vai te encontrar pessoalmente mas eu acredito que isso é muito comum com quem está acostumado a viver um web namoro. Ela sabe se relacionar muito bem com você enquanto vocês estão na internet. Não é? É tudo lindo e romântico quando vocês estão na internet. Mas aí, quando vocês estão pessoalmente ela acha que ela não tem mais interesse é porque ela te enxerga enquanto uma pessoa quando você está na internet e te enxerga enquanto uma outra pessoa quando vocês estão juntos pessoalmente. E isso não necessariamente tem a ver com o fato de você ser trans porque eu vou te falar tenho certeza que vai ter gente que está assistindo esse vídeo agora que já passou por isso e que é cis e hétero. E aí eu vou te falar porque eu acho que isso acontece porque estamos nessa era digital principalmente em época de quarentena em pandemia em que as pessoas estão tendo muito mais contato via online, digital, internet do que pessoalmente. e isso faz com que e aí eu estou considerando muito aqui também a angústia da pandemia a pessoa comece a fantasiar na cabeça dela uma outra pessoa com a qual ela está conversando que não necessariamente é quem você é realmente porque a leitura que a gente tem online de uma pessoa é totalmente diferente da que você vai ter pessoalmente. E aí, por mais que você faça ligação em vídeo por mais que você esteja presente várias vezes por mais que vocês passem horas no telefone é diferente. E esse buraco aí essa parada que falta ela deixa margem para quem já é muito fantasioso dos rolês porque pensa comigo quando a gente está apaixonado a gente meio que está fantasiando uma outra pessoa não está não a gente está fazendo com que ela pareça muito melhor do que ela é tanto que muito relacionamento desanda quando a pessoa percebe que a paixão passou aí você soma isso esse gap que existe do relacionamento online você vai ter essa situação que você está mas mais importante que isso é o seguinte você quer realmente continuar com uma pessoa que não tem certeza que quer ficar com você? você tem certeza absoluta de que você quer continuar esse relacionamento com essa pessoa que não necessariamente respeita quem você é e admira quem você é? Essas duas perguntas que eu te fiz agora é mais relacionada ao fato de você ser trans mesmo e dela ter essa questão com a família enxergar o relacionamento enquanto lésbico essa é uma parada que ela teria que resolver com ela sozinha antes de levar isso para você, entendeu? E se você ama ela desse tanto e está disposto a segurar essa bronca aí de ela tem essas tretas que ela precisa resolver sozinha e voltar com ela durante esse processo tudo bem é uma escolha sua porém entenda que tem coisas que são dela e tem coisas que são suas e que não necessariamente essas coisas tem que se misturar fechou? fechou vejo vocês sexta-feira mentira amanhã lá no Proibidão no Esparco tchau pra vocês Tchau